Salve mano, beleza? Com ligado aqui iniciando mais um vídeo Então no vídeo de hoje vamos fazer o vídeo da Totem né O cara lá da cidade lá que eu esqueci o nome, até o nome do cara eu esqueci agora Mas tamo junto aí, mandar um salve pra ele aí, pra toda a galera que me acompanha Também graças a Deus quase 1900 inscritos, se Deus quiser até o final do ano a gente consegue 2k Tamo junto aí, vou editar o vídeo aqui agora Espero que vocês gostem do vídeo, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal E é isso aí, tem mais nada pra falar e fui! Tchau! 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 Tchau!